O IFRN coloca todos os anos no mercado de trabalho profissionais formados em cursos técnicos integrados e subsequentes. E na edição de hoje você vai ver como foi a formatura dos alunos do Campus Natal Central, concluentes de informática, controle ambiental, mecânica e outros cursos receberam seus diplomas numa solenidade emocionante. E veja também os detalhes do início da parceria entre o IFRN e a Universidade do Ninho de Portugal. E ainda fique por dentro dos projetos e expectativas dos novos diretores gerais dos Campus Natal Central, Natal Cidade Alta e Natal Zona Norte eleitos esse ano. Esses e outros assuntos agora no IFRN em Pauta. Olá! Na semana passada mais de 400 alunos do IFRN deram um passo importante em suas vidas. Depois de todo o esforço traduzido em muito tempo de estudos, eles foram recompensados e receberam seus diplomas. Daqui para frente vão encarar o mercado de trabalho e pôr em prática tudo o que aprenderam. Um mar de gente lotou o ginásio do Campus Natal Central nas noites de quinta e sexta-feira da semana passada. Eram parentes e amigos dos mais de 400 formandos dos cursos técnicos integrados e subsequentes. No primeiro dia, os parabéns ficaram para os concluintes de eletrotécnica, mecânica, petróleo e gás e edificações. No segundo, a emoção foi para os formandos de controle ambiental, guia de turismo, informática, geologia e segurança no trabalho. E agora, há poucos minutos de se iniciar a colação de grau, a expectativa desses meninos é grande. Daqui para frente, eles têm um futuro brilhante, graças à qualificação dada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E do lado de dentro, tudo pronto para começar a colação de grau. Na hora de entrar no ginásio sob as palmas e gritos de felicidade de pessoas queridas, não dava para segurar tanta emoção. A sensação é muito boa, é a sensação de um sonho se realizando depois de tanta luta, tanta batalha, é a realização de um sonho. É uma emoção muito boa, é uma alegria enorme, tenho muito o que agradecer a Deus e a Ele, que Ele continue essa carreira brilhante, que tenha um belo futuro pela frente. E unidos numa bela solenidade, os concluintes entravam em duplas no ginásio. Eles cumprimentavam seus paraninfos e patronos e também a mesa formada pelo reitor em exercício, José Ivan Pereira Leite, pelos diretores acadêmicos e ainda pelo diretor-geral do Campus Natal Central, Enilson Araújo, e seu sucessor já eleito para o cargo, o professor José Arnobio. É uma sensação que a gente ainda não tinha vivido, a gente só tinha tendo a sensação de vivenciar esse momento enquanto professor. E agora, apesar de ainda não sermos o atual diretor, na verdade, fomos eleitos, mas não somos o diretor ainda de fato, é um momento diferente. Mais emoção na execução do hino nacional e na apresentação do coral Lourdes Guilherme, que a brilhantou a noite. Ainda teve as palavras da oradora das turmas, Maria Isabel Moreira, concluinte do curso de edificações, fez um belo discurso. Sem dúvidas, a partir de agora é olhar para frente e trilhar um caminho de sucesso. Parabéns aí aos novos formandos do IFRN. Agora vamos falar de parcerias. É nesta semana que começa pra valer o convênio entre o IFRN e a Universidade do Minho de Portugal. Desde a assinatura do Acordo de Cooperação em setembro do ano passado, a Projetoria de Pesquisa e Inovação vem trabalhando para viabilizar cursos de doutorado e pós-doutorado. O foco são os servidores do Instituto que desejam se qualificar na Universidade Portuguesa. O início dos trabalhos do programa é resultado de muito esforço do IFRN que negociou e conseguiu a totalidade das vagas para quem realizou a pré-inscrição do seu projeto. O próximo passo será a reunião entre os candidatos às vagas e a Projetoria do IFRN para esclarecimentos sobre o programa. O primeiro encontro é para os pré-inscritos na área de educação, nesta quarta-feira, às 8 horas da manhã, no Auditório da Reitoria. Com o objetivo de se aproximar mais da comunidade local e divulgar seus projetos, o campus São Gonçalo do Amarante realiza, nesta semana, o primeiro seminário de integração comunitária e institucional. A repórter Ana Luiz Augusto traz mais informações. Desde a notícia da construção de um novo aeroporto em São Gonçalo do Amarante, as expectativas em relação a essa cidade não param de crescer. E com a inauguração de um campus do IFRN, as oportunidades são ainda maiores. E para divulgar as suas ações e consolidar parcerias com a sociedade de São Gonçalo, o IFRN promove o Seminário de Integração Comunitária e Institucional. O seminário começou nesta terça-feira, dia 14, e segue até a quinta-feira desta semana. Participam desta primeira edição profissionais de comunicação, como assessores e outros comunicadores, líderes comunitários, além de gestores estaduais e municipais da educação. Ana Luiz Augusto para o IFRN em pauta. O Seminário de Integração Comunitária e Institucional é uma iniciativa da coordenação de extensão do campus São Gonçalo do Amarante. O IFRN em pauta vem exibindo uma série de entrevistas com os candidatos que venceram o pleito 2012 do Instituto. Na edição passada, mostramos a expectativa do reitor reeleito, Belchior de Oliveira Rocha, para os próximos quatro anos de mandato à frente da instituição. E hoje, nós começamos a exibir as entrevistas com os novos diretores gerais. Quais são os projetos e as novidades para os próximos anos? Na edição desta semana, a jornalista Marília Estevam vai conversar com os diretores gerais dos campos Natal Central, Natal Cidade Alta e Natal Zona Norte. Na semana passada, nós recebemos aqui no estúdio do IFRN em pauta o reitor Belchior de Oliveira Rocha, reeleito para mais quatro anos de gestão à frente do IFRN. A partir desta semana, você vai conhecer os diretores gerais também eleitos nos 16 dos 19 campos, onde houve eleições diretas também no mês passado. O primeiro deles é o diretor do Campos Natal Central, que ainda não tomou posse, o professor Arnobio Araújo, com quem a gente conversa agora. Olá, professor. Olá, Marília. Parabéns pela sua eleição e eu queria que a gente começasse essa nossa conversa só fazendo um balanço desse período eleitoral, do que a instituição ganhou com esse debate que acabou redundando na sua eleição. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que participaram ativamente do processo. É um processo extremamente legítimo, apesar do pouco tempo de discussão entre as candidaturas e em todos os segmentos da instituição. Mas foi um processo legítimo. Eu acredito, pelo olhar que a gente tem do processo, ele foi um processo que acabou apontando diretrizes para um novo fazer pedagógico dentro da instituição. E eu acho que isso aí foi de muita relevância nesse processo, porque eu acredito que o foco principal de uma casa de educação, como o instituto que nós vivenciamos já há 17 anos, é o ensino. E o ponto de pauta dos nossos debates, tanto comigo como com o professor Willis, que foi o nosso concorrente direto nesse pleito, foi pautado na discussão do ensino em todos os níveis, do integrado, do subsequente, do superior. Então, eu acho que isso aí foi importantíssimo durante esse processo, que aconteceu durante praticamente três semanas aqui no instituto. O campus natal central, ele é o maior campus do instituto, mas ele pertence ao instituto. Então, o senhor acabou de dizer que foi pautado nas diretrizes do ensino. E a gente sabe também que os campi têm alguma autonomia, mas eles fazem parte do mesmo instituto. Então, que mudanças são essas? O que vocês estão propondo que vai fazer dessa sua gestão diferente da anterior? Olha, nós estamos trabalhando numa perspectiva de uma maior participação, tanto do segmento docente, como do segmento docente, como dos técnicos administrativos e também da comunidade, dos pais. A gente entende que a escola tem que ser uma escola mais aberta, onde a gente possa ter uma maior participação da comunidade que vive essa escola, que ela é responsável por ações que refletem diretamente na qualidade do ensino. E a gente entende que os pais são peças fundamentais nesse novo olhar para a instituição durante esses quatro anos. E o que vocês pretendem fazer para garantir essa maior participação? Efetivar, verdadeiramente, a questão dos conselhos escolares, que é garantido por lei e, infelizmente, nos últimos anos, isso aqui não foi implementado na instituição. Então, a gente entende que com a implementação dos conselhos escolares, isso aí será um passo inicial para que a gente possa ter a comunidade mais próxima dentro da instituição. Além do aspecto pedagógico do ensino, em termos administrativos, quais são as suas principais propostas? Com relação à questão administrativa, a gente tem, na verdade, o Instituto já vem fazendo esse trabalho da capacitação do grupo docente, dos administrativos. A gente pretende ampliar essa discussão com relação à questão da capacitação, uma discussão mais aprofundada com relação à qualidade de vida, porque nós não entendemos a qualidade de vida apenas na questão do esporte. Ela tem que ser visualizada numa perspectiva mais ampla. Então, nós entendemos que com essa perspectiva de melhoria da capacitação, tanto do docente como do administrativo, e apontar em diretrizes diferenciadas com relação à questão da qualidade de vida, a gente vai poder estar garantindo a esse segmento que dá sustentação ao Instituto, essa melhoria até dos padrões com relação à questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Professor Nobre, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Vamos estar sempre de portas abertas para o senhor e para os outros, para os seus colegas que também foram reeleitos. E por falar neles, no próximo bloco a gente vai conversar com o diretor eleito no Campos de Natal, Cidade Alto, o professor Lerson Fernando. Até já! No próximo bloco nós continuamos com a série de entrevistas com os diretores gerais recém-eleitos para os campos da capital do Estado. E ainda nesta edição você vai ver como foi a exposição que deixou o público à vontade para espiar o comportamento íntimo do ser humano. E a FRN em pauta volta em instantes.